Antes de começar, mano, só quero parabenizar, né, todos os papais, afinal, hoje é dia dos pais, então, se você é filho, né, não esqueça de dar um abraço no seu pai, né, pelo amor de Deus, não esqueça de fazer isso, e se você é pai, né, claro, parabéns, então, aí, pelo seu dia. Enfim, pode começar o vídeo normalmente, valeu, e eu fui. Fala, galera, aqui, quem fala, vagabros humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite, Igorizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles, se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que o controle personalizado da Stealth é a melhor opção pra você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo, e se você utilizar, né, o meu cupom VAGABS, você ainda ganha no desconto aí na compra do seu produto, então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. E olhem só, manos, pra começar, eu quero falar de 8 tarefas que vão ser liberadas aí, né, após evento turnê da fenda. Na verdade, né, o evento já terminou, né, aconteceram 5 apresentações nesse final de semana, né, da Arena Grande e tudo mais, e amanhã de manhã, né, como dá pra ver quando você entrar no menu do jogo, vai ser liberado, né, 4 tarefas épicas aí da turnê da fenda. E olhem só quais tarefas vão ser, uma delas para você jogar 10 partidas com amigos, a outra ficar entre os 25 melhores com um amigo, fazer isso 5 vezes, usar a plataforma de holograma alienígena no Bosque Choroso ou na Ponte Verde de Aço, e para, né, você concluir as 3 tarefas e você consegue outra recompensa. E a recompensa, né, aí como dá pra ver é XP, e algumas ainda não foram vazadas, só que de acordo, né, com a galera ali que tá comentando, vai ser um gesto da Ariana ou também um guarda-chuva, alguma coisa assim, tá? Mas a gente só vai saber a verdade, claro, amanhã, né, quando esses 4 desafios forem liberados. E também daqui 8 dias, mais 4 missões serão liberadas, que serão essas. Para você jogar, né, 10 partidas com amigos de novo, né, porque games são as missões com amigos, né, quem joga sozinho, coitado, não consegue fazer. Abrir 2 baús cósmicos, né, você consegue XP também, usar a plataforma de holograma alienígena nas bobinas traiçoeiras ou no escritório do xerife, e concluir tarefas, né, essas 3 tarefas ali, mais as outras 3, né, 6 ao todo, e você consegue, né, outra recompensa. Então tá aí, manos, 8 desafios, né, da turnê da feina que vão ser liberados, 4 amanhã e 4 daqui 8 dias, para você fazer, né, conseguir mais XP e recompensas gratuitas aí na sua conta, numa parada que todo mundo gosta. E como dá pra ver, afinal, são desafios, né, realmente bem simples, mas, né, a maior parte deles tem que fazer com amigos, então, se você, né, joga sozinho, não tem muito amigo, realmente são missões bem chatas de serem completadas nesse sentido, né. E já que eu tô aqui no assunto da Ariana Grande, hoje de manhã, né, saiu o resultado, aí, né, das duas skins, né, da Ariana Grande, que eu tinha anunciado alguns dias atrás aqui no canal, então, se você participou do sorteio, dá uma olhada nos stories aí do Instagram, né, do canal, que eu postei lá, beleza? E, rapaziada, outro assunto que eu quero comentar é sobre uma parceria com a Among Us, que, pelo jeito, vai acontecer muito em breve, exatamente. Olhem só o que o Hypex comentou no seu Twitter, que atualmente existe uma coisa, né, nos arquivos do jogo, chamada Impostor, e tem as seguintes palavras-chave relacionadas a ela, elétrica, cafeteria, tarefas, sabotagem, fábrica, reparo, laboratório, CSI do visitante, laboratório de armas, monitoramento da ilha, segurança e Olupe. E ele comentou aí embaixo, né, o seguinte, que isso também pode estar se referindo às bases, né, aos escritórios da OI que tem no mapa, já que, né, tem duas palavras-chave ali, que uma é CSI do visitante, a outra é Olupe, então, tem essa relação. Só que boa parte das palavras que eu falei antes, né, que foram encontradas nos arquivos, tem a ver com Among Us, tá ligado? Não tem como negar, tipo, fala ali, né, a respeito de elétrica, cafeteria, tarefas, tá ligado? Que tem também no Among Us, então, sim, mano, isso se encaixa perfeitamente. E um detalhe, vale lembrar, né, que Among Us ficou disponível, né, na loja da Epic Games há um tempo atrás de graça e tudo mais, então, a Epic Games é sempre quando traz um jogo aí pra loja deles, quando é um jogo, né, bem famoso, como foi o caso do Rocket League, por exemplo, um tempo atrás, fez parceria com o Fortnite, eu acho que a mesma coisa vai acontecer com Among Us. Por enquanto, claro, que não é 100% confirmado, né, afinal, a Epic Games não falou nada sobre isso, mas como, né, foi encontrado nos arquivos, eu acho que sim, né, isso vai acontecer, quem sabe, em breve. Então, já comenta a sua opinião se você gostaria ou não de ver uma parceira do Among Us no Fortnite. Eu não sei como que isso ia funcionar se eles iam colocar, tipo, skins do Among Us aí no estilo Fortnite, tá ligado? Por exemplo, essa concept, né, foi criada aí pelo usuário chamado Bonnie The Toy, acho que é assim que se fala, que ele fez, então, nos personagens do Among Us no estilo Fortnite, né, tipo, mais altos ali, como se fossem seres humanos ali do tamanho do jogo, tá ligado? Então, quem sabe, né, pode ser lançado algumas skins com essa aparência. Mas, como eu disse, né, pode ter outro tipo de parceria, né, tipo, não com skins, mas com, sei lá, né, tarefas, missões, mas geralmente, né, quando tem parceira tem skin também, então, quem sabe, né, skins como essa, dessa concept aí, né, podem estar sendo lançadas no Fortnite. Mas, como eu disse, né, por enquanto não é confirmado, se tiver alguma informação extra, né, sobre isso no futuro, é claro, eu vou estar trazendo aqui no canal para vocês, beleza? E, manos, na sexta-feira, Epic Games fez uma parada que muita gente não esperava que ia acontecer, que é bem importante, né, que eu não tinha comentado, porque teve show da Arena Grande, né, teve todas as novidades do show, então, acabei não falando sobre isso, mas, enfim, nessa última sexta, as skins dos heróis personalizáveis foram habilitadas de novo em partidas competitivas. E eu, sinceramente, não estava achando que isso ia acontecer, porque elas ficaram muito tempo desabilitadas, eu pensava, né, que isso não ia voltar ao normal, que algum dia ia colocar, né, um reembolso para as skins, né, para o pessoal que comprou e só joga modo Arena, por exemplo, mas, de fato, né, elas voltaram e tem modos competitivos, então, se você tem, né, os heróis personalizáveis na conta agora, você já pode, né, jogar torneio, campeonato, né, modo Arena aí com elas, bem de boas, mas eu acho, né, que em breve a galera vai descobrir outro conjunto, né, de cores que vai ser apelão para utilizar, então, não duvido que, de novo, elas podem ser removidas, mas, enfim, né, se você tem na conta, aproveita para jogar os modos competitivos enquanto elas estão aí, né, disponíveis. E ainda outra parada com relação a itens, é que foi desabilitado da loja, né, foi removido o gesto abraço de urso. A Epic Games, né, comentou que desabilitaram, né, por conta de um bug. E para quem não sabe, foi um bug muito, muito bizarro, que quando o pessoal não utilizava o gesto agachado, em vez de abraçar, né, o oponente normalmente abraçava ali a parte de baixo, mano, como dá para ver, um gesto realmente muito, né, engraçado, mas mais 18 ao mesmo tempo, tá ligado? Realmente ficou bem sinistro isso aí, claro, né, a Epic Games se ligou logo depois disso, acabou removendo, mas se você comprou, né, o gesto enquanto ele estava disponível na loja, você vai poder pedir um reembolso, né, completamente de graça na próxima semana, tá? A Epic Games colocou, né, que jogadores que já adquiriram o gesto poderão realizar o reembolso sem utilizar uma ficha de reembolso na próxima semana, no caso, essa, né, que vai começar aí já em breve. Então, se você, né, não curtiu mais o gesto, se você comprou, se você não gostou do bug que aconteceu com ele, você pode pedir reembolso de graça aí já nos próximos dias. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, né, a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, espero que você fique ligado, né, que amanhã vai ser liberado, então, novas missões épocas, né, envolvendo o turnê da fenda. Se tiver, né, alguma missão mais complicada, mais difícil, eu vou estar, né, postando um vídeo, dando dica, né, para resolver aí bem de boas. Mas como deu pra ver, né, aparentemente são missões bem fáceis, que o pessoal não vai ter dificuldade, né, a não ser o pessoal que realmente só joga solo, né, porque boa parte das missões tem que fazer, né, com os amigos. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, que em breve, quem sabe, vai ter, né, uma parceria de Among Us com o Fortnite, um negócio bem interessante mesmo. E também, né, pra ficar ligado, então, aí que acabou, né, definitivamente, aí as apresentações da Ariana Grande, né, aconteceu desde sexta até hoje, né, hoje teve três apresentações no total. Então já comenta a sua opinião também, se você curtiu aí o show, porque infelizmente agora, né, já terminou, o pessoal não consegue mais assistir nenhuma apresentação, mas deu pra aproveitar, né, porque eu sinceramente curti demais aí o evento turnê da fenda. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!